Olá, boa noite! Estamos chegando ao vivo com mais uma edição do Cidadania e hoje para falar um assunto bem diferente, muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Porque será apresentado amanhã aqui em Porto Alegre um documentário que se chama Acesso à Zona de Perigo. Esse documentário relata as dificuldades enfrentadas por organizações humanitárias que atuam em áreas de conflito. E a nossa convidada do programa de hoje trabalha com a Organização Médicos Sem Fronteiras desde 2008. E ela já atuou em mais de 10 projetos em países como a Nigéria, como a República Democrática do Congo, como o Haiti. Nós estamos recebendo a fisioterapeuta Letícia Pocorne. E você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Letícia, boa noite! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu agradeço toda a Letícia. Imagina, Letícia, o que te levou a trabalhar tão distantes e em frentes de forma tão difícil? Eu acho, pelo menos, que tem que ter muita coragem de todos os pontos de vista, do ponto de vista humano e também de uma aventura quase. Eu comecei a estudar saúde pública, comecei a me apaixonar pelas aulas de antropologia, sobre os professores falando sobre as tribos africanas e o trabalho deles lá. Eu fiquei interessada também em ir para um local desses para poder ser fisioterapeuta nesse local, não fazer outra coisa, mas sim fazer o que eu faço, o que eu me formei. E eu acabei entrando em contato muitos anos depois com uma organização de reabilitação física francesa. Comecei a trabalhar com eles e através deles surgiu a oportunidade de eu trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Então, desde 2008 eu estou com eles. Qual foi o primeiro país que tu foste? Eu estive na Indonésia. Na Indonésia foi o primeiro país, meu primeiro projeto, que foi logo depois do terremoto, teve o tsunami, em 2004 para 2005, e em 2006 teve um grande terremoto. Então, eu fui depois desse... E como é que se dá essa ajuda humanitária? Como é que vocês são chamados, vocês chegam, como é que se dá essas frentes de trabalho? Então, assim, em geral, quando tem uma catástrofe, um conflito, sempre tem um grupo da organização que vai fazer uma avaliação para saber a necessidade real, o que vai precisar, onde vai precisar, que tipo de profissional que tem que ir para lá. Então, eles fazem essa avaliação, escolhem um local e depois disso eles chamam um grupo de profissional que se adequa àquele projeto. É um hospital improvisado em alguns casos ou vinculado a um hospital? Algumas vezes a gente trabalha junto a hospitais locais, né, como é o caso, por exemplo, da Jordânia, que a gente tem uma unidade dentro do hospital da Red Crest, da Crescente Vermelha, mas a maioria das vezes a gente acaba montando um hospital ou alugando um local que a gente consiga montar uma estrutura adequada, ou no caso do Haiti e no caso das Filipinas... A gente já estava lá, é, que eu fui lá, para lá. Então, assim, Haiti e Filipinas, quando tem destruição de edifícios, muitas vezes a gente leva tendas, hospital inflável, né, que é uma tenda grande, que se monta, ou várias tendas que se montam para montar o hospital ali dentro. A infraestrutura para o dia a dia, porque, claro, se vive numa cidade como Porto Alegre, aí tu vai, por exemplo, como tu estivesse recentemente na Síria, né, como é que se dá, assim, a tua rotina, o teu dia a dia, a ambientação com a cultura? Em geral, assim, todo mundo pergunta, né, como é que é, como é que a gente fica, se a gente fica em barracas, se a gente fica... Então, assim, depende do local, por exemplo, o Haiti, como teve a grande maioria dos prédios foram destruídos, por segurança se ficou muitos meses em barracas, né, no momento que se achou construções que eram fortes o suficiente, né, para evitar cair, né, enquanto a gente estivesse lá. Eu não sei se sabia. Foram montadas as estruturas, né, para a gente viver dentro dessas casas, né, alguns locais são mais fáceis, outros locais como o Sudão, o Sudão do Sul, né, que já a estrutura do país não tem muita coisa, então são tendas. Então, vai realmente se adequar com o local que a gente, o país que a gente está. E quanto à rotina, né, então, assim, a gente tem que se acostumar muito, né, com como é que funciona. Então, tem os locais islâmicos, né, que o final de semana é na sexta, às vezes quinta e sexta, às vezes sexta e sábado, às vezes só sexta. Diferente dos nossos que a gente está acostumado, de ter o domingo, é o dia de descanso, lá é a sexta. A gente tem que se acostumar a respeitar a cultura, respeitar a língua, respeitar a religião. Alimentação também. A alimentação, a gente tem que se adequar ao que que tem, né, muitas vezes, né, a gente, bom, vai ter que comer o que que se come lá, então, países islâmicos não comem porco, a gente não vai esperar que a gente vá comer isso. Tem os locais que tem mais dificuldade, né, com verduras, frutas, é mais difícil até a carne. Então, a gente se adequa, a gente é bem flexível quanto a isso, a gente vai se acostumando, né. Até porque o drama humano, não sei, a gente tem a impressão, né, que se tu vive numa situação de, assim, de tão radical, de um drama humano que chega, né, num limite, não sei se chega, passou do limite, eu até acredito, que vocês devem ter um preparo, um certo preparo, uma... Eu acho que a gente vai se preparando à medida que a gente vai trabalhando, né, vai indo para os locais. Acho que nunca ninguém é preparado o suficiente para ver aquilo, né, então a gente vai, claro que se acostumando um pouco os olhos, né, e o coração com que a gente vê e vive, mas é bem a experiência, né, quanto mais a gente vai, mais fácil é, não que seja fácil, mas mais fácil. Pois esse filme que vai ser apresentado amanhã aqui na cidade, que é o Acesso à Zona de Perigo, ele relata essas dificuldades. Tu já visse o filme, né, não sei se tu chegasse a participar de algum momento. Primeiro, vamos acompanhar um pouco o trailer do filme, até para ver, assim, como é tratado o assunto. There are places the world has given up on. Yes, we are going out, we will be the first car, over. I can offer no guarantee to my team that today or tomorrow a rocket will not be falling into the hospital. Conflict zones where people desperately need care and assistance. É uma mulher de 14 anos, vítima de viol, vítima de morte ao mundo, é um garçom. O que aconteceu, like, half an hour ago, carjacking, a car was stopped at gunpoint, a driver was shot, and the two expatits were kidnappes. We are thinking now to reducing the team. La responsable de ce volet de violences sexuelles à l'hôpital, oui, elle a déjà reçu des menaces. In every conflict area, guaranteeing access to health care is crucial. Nous sommes là pour tout le monde, nous ne prenons partie pour personne. In the chaos, it's the wounded and sick who struggle to survive, who need vital help. Yet, as attacks against humanitarians increase, they must still find ways to gain access to the danger zone. Despite all the declaration, whatever people are saying, the situation is getting worse. É uma das características desse filme, apareceu agora no final, ele tem a narração do Daniel Day-Lewis, né? Exatamente. Que tem um trabalho extraordinário também, né? Nessa área de direitos humanos, né? Exatamente. Isso. Como é que foi, como é que é assim, o primeiro desafio para ti sempre, quando chega numa área, numa zona, numa missão? Eu acho que o primeiro desafio fica mais na questão de o que eu vou encontrar lá, né? Porque a gente sai, a gente sabe, a gente recebe instruções sobre o que a gente vai fazer, mas nunca é do jeito que realmente é, né? A gente ou imagina que vai ser pior ou um pouquinho melhor. Então, acho que é a questão de realmente saber como é que a gente vai chegar lá, né? Se a gente vai chegar de avião, se vai ter alguém esperando a gente, né? Mas sempre tem um coordenador, a equipe seria, mas é uma equipe multicultural. Exatamente. E também com pessoas de várias nacionalidades. Isso, isso. É um grupo, né? A gente está em muitos países em trabalho e também a gente é de muitos países que vai fazer esses projetos, né? Então, às vezes, muitas vezes tem japonês, tem alemão, tem muito francês, então é bem variado. E claro que a gente trabalha com o pessoal local, né? A gente depende... E o que eu trabalho? Ele é mais com crianças, mais com jovens, com pessoas mais velhas, com mulheres? Depende do que vai ser o projeto, né? Se é um projeto de trauma, de conflito, vai ser qualquer um que vai chegar, né? Em geral, assim, eu não trabalho como fisioterapeuta na grande maioria. Eu sempre tenho uma equipe, eu vou treinar eles, vou ser mais a supervisora. Equipes locais seriam. Exatamente, né? Que a gente também... O intuito dos nossos projetos não é só ir lá prestar atendimento ou dar saúde para as pessoas, mas sim treinar pessoas para elas que sejam capazes de trabalhar com os doentes ou com as pessoas envolvidas nos conflitos, para eles terem essa autonomia de quando a gente sair, a gente saber que a gente deixou bons profissionais lá e que eles vão conseguir seguir adiante. Então, até nesse filme fala que a Somália é um local bem difícil para se atuar. Hoje em dia, infelizmente, a gente teve que sair do país em função de segurança, mas alguns locais eram, antes, quando a gente estava lá, era tão difícil o acesso em função de segurança que tem uma equipe que trabalhou sozinha lá, sem nenhum estrangeiro, né? Então, era uma equipe nacional, local, que estava atendendo, né? Que estava dirigindo o hospital e atendendo os pacientes daquela zona, né? E tendo, o que a gente diz, o controle remoto, né? O cuidado remoto da gente, né? Então, isso pode acontecer. Então, o nosso objetivo não é só realmente ir lá, tratar e ir embora. É deixar o nosso, né? Deixar um pouquinho da nossa marquinha lá para que essas pessoas sejam capazes de seguir adiante sem a gente. Até porque, especialmente na tua área, a reabilitação exige um tempo, né? Exatamente. Que se tem que ficar fazendo depois e atuando com essas pessoas. Exatamente. Não só dentro do hospital, mas fora, né? Então, a gente treinando, né? E sabendo que essas pessoas estão lá, são bem treinadas, estão... A gente pode ficar mais tranquilo, assim, de um dia resolver... Bom, de repente, agora, não precisamos mais da gente aqui, a gente vai embora. A gente sabe que tem uma equipe que vai atender bem a população. Letícia, a gente já segue conversando. Nós agora fazemos um rápido intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Cidadania. Tchau, tchau, tchau.